Me iludi, eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi, eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Me cego em tiroteio Surtei bombardeio Você tá num beco sem saída Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Me cego em tiroteio Surtei bombardeio Você tá num beco sem saída Você tá num beco sem saída Oh, o mundo dá voltas Oh, me perdeu, então chora, chora Oh, você tá mais perdida Me cego em tiroteio Surtei bombardeio Você tá num beco sem saída